E aí, o povo e minhas povas, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o seu notificação, curte, comendo, compartilhar, muito assunto que deve fazer no percação. Gente, vamos lá no Instagram, Matheus.Pereira, assine o sininho de notificação, compartilhe em tudo, no grupo de filmes, Instagram, WhatsApp, em tudo. Gente, qual é o vídeo de hoje? Assando castanho. Aquele vlog que vocês viram nozinho atrás, hoje as castanhas já estão só no ponto. E a gente já vai começar a buscar lenha, fazer o fogo, e assar a castanha e quebrar, e o principal é mais gostoso. Tomei! Então acompanhe nós nesse vlogzinho. Vamos! Primeira coisa que nós vamos fazer é atrás de uns pedaços de pau aqui, um lixeiro aqui no mato, para assar a castanha. Começou a procuração. Qualquer pauzinho assim já serve para coisar, não precisa ser lenha, lenha. Bom, as meninas já estão para ali na hora, a vanja procurando, e eu estou aqui, ó. Aqui já tem nem muito. Gente, enquanto as meninas já estão ali procurando lenha, eu já trouxe uma caminhada, e já estou fazendo o fogo para adiantar no serviço. Aí, a fazição do fogo, para assar a castanha, ó. Começa quebrando esses bichos bem miudinho, para ficar melhor de fogo. Gente, já peguemos aqui algumas linhas, observa. Está na descrição, vai no Instagram, curte, comendo, compartilha muito. Faço tudo o que dá de fazer. Não pode, Arranchi. Não perca tempo. Olha aí o fogo, como é, a gente tem que trair de bar do bar. Porque não presta. E também, não perca tempo. Eu quero que vocês vão lá no Insta, gente. Ajuda a gente a completar quantos minutos que ela estava me dizendo, Matheus? Que eu ia fazer outro bolo de... 50? 150. 150. Eu botei 50, 30 lá no Insta. Ei, ó, vocês vão lá, para a gente fazer uma festa bem coisada para vocês. Não perca tempo. Custo comendo, que eu partia muito. E é isso. E aí, dá uma só caixão. Que eu puder. Ajude do jeito que vocês puder. Com descrição, e vocês vão compartilhando, falando aí para a galera o que é para fazer, para eles irem lá, amostrando os vídeos. E o fogo está pegando. E aí, eu não faço fogo, Matheus. Mas aquele dali é bom de queimar, Matheus. Eu faço fogo e é bom demais. Tudo bom, aqui é bom. Mas depois que o fogo pega... Vou botar folha de bananeira. Não tem precisão. Aqui nós temos um bocado de lenha. Para incendiar, para incendiar lá. Nós temos todos os tipos de lenha. Nós temos quase... É muita lenha que eu tenho para ver que nós vamos jogar lenha no mato no final. Vamos lá no Instagram, gente. Gente, nós já vamos começar a colocar a castanha. Não perca tempo. Você não vai com grava lá no Instagram rapidinho. O fogo já está aqui pego. Agora é só começar. Não custa nada para vocês irem lá no Instagram. Coloca da castanha, olha. Olha a hora que eu mexei. Mas essa está aqui. Não tem castanha furada. Não, não tem castanha que está cojuzada. Fica mexendo aqui por enquanto, Vonjo. Até o fogo pegar. Até ela começar a pegar fogo. O Vonjo está mexendo ali. Deixa logo separar a terra. É, tem que jogar a terra. Vai lá fazendo um monte mesmo, Nara. Depois tu lave a minha mão. Vou lavar a mão por que isso? Tu vai ter que sujar. Vai colocando lenha, Vonjo. E começou. Olha essa castanha aqui está furada. Isso daí é injeição de quem? Todo mundo sabe. Quem botou essa castanha furada aí? Quem? Olha a Madelzinha aí, o cara. Ai. Quer mexer uma horinha, Nara? Começou para apogar. Quer mexer, Nara? Não. Já mutuei a terra. Começou para pegar fogo, Vonjo. Já já vamos jogar terra. Já já nós vamos jogar terra. Eita, gente. O fogo está grande. Agora é que é a hora que está. Como eu botei só dois tijolos, ela quer toda hora virar para cá. Vai botando lenha, Madelzinha. Vai botando lenha, Madelzinha. Aonde? Aonde que é para botar lenha, Madelzinha? No fogo. Vonjo, por favor, não fica dando um zinho. Não fica dando um zinho. E nem me fica dando um zinho. Não. Está no um, está no um. Gente, a pintura está grande. Não. A Madelzinha já botou a terra aqui, para jogar a terra. Oi, oi. Oi, o negócio. Eita. Gente, olha. A saca escana é a mesma coisa fácil. Quando vocês veem aquele saquinho, 10 reais, compre calado, que está barato. Eu sei. Tanto que é luta, gente. Eu vendia o saquinho de um real. Do reais, um real para uma mulher. A única que comprava da minha mão. Já está com arvão, minha irmã. Prepara a areia, né? Dá não, mas já tem crua. Não, mas só tem uma que estão, ó. Assando demais. Qualquer coisa, nós fazemos duas assadas. Gente, o fogo... Ai, o fogo é grande. Ó, até o bicho aqui com fogo, ó. Bora, já está bom. Prepara, Nanyara. Prepara. Está preparado, meu filho. Lá vai. Eu nasci, foi... Lá vai a caixão. E é pra caramba, a areia sabia que ia assim. Joga, Nanyara. Gente, aqui não é luta pouca, não. É luta muita. Sorte que nós já somos acostumados. E eu, principalmente. Né, porca, agora tem que juntar a castanha e ver qual é que nasceu direito. Eu acho que é tudo isso. Olha aí, ó. Gente, vocês viram a cor que está, né? Como rapaz. Gente, agora aqui a gente tem que separar as que estão 100% assadas e colocar aqui na vaga. Já joguei lá antes. Vai jogando tudinho. Separar as que estão 100% assadas e aqui não estão. Se aqui estão 100% é pra quebrar logo. Porque o jogo não está funcionando pra entrar lá. Cuidado que tem umas que dá pra ficar com fogo. Quente. Com fogo. E quente. Será que está com fogo? Está vendo? Estou. Ai. Adoro. A melhor parte está chegando, gente. Vai botando tudinho aí, Vonja. Tem que me mandar que eu estou fazendo. Gente, coloquemos aqui o restinho. Só mais 10, eu acho. Não, é só mais 8 por aí. E aí eu botei... Estava mexendo. Sete de castanha. Sete de castanha, Vonja. Agora a Vonja está mexendo aqui. A gente está finalizando. Aí as outras assadas já estão ali. Todo mundo já está preparado pra quebrar. Na área como sempre, já está ali preparada. Sem fazer nada. E a Vonja está aqui mexendo. Eu que estava mexendo botando ele. Sim, eu vou lá comprar você. Meu Deus. E aí, gente. Olha aí, como é que vocês estão. Deixa aí nos comentários. E criança. Galera, não perca tempo de vocês. Está aí na descrição. Não vai custar nada pra vocês lá dar uma ajudinha pra nós. É mim. Eu vou é parar de falar essas coisas de descrição, porque as irmãs estão analisadas de mim. Todo um vídeo eu mando me falar isso. E aí, o que é que vai falar? Por quê? Esqueci. Gente, quer dizer, como vocês. Meu Deus, o cheiro daquele matinho cheiroso como é? Cantapuiz. Cantapuiz. Hum, hum. Hum, o cheiro não estiver muito bem. Eu estou só quebrando, gente. Eu não estou nem comendo ainda. Mas agora você vai me chebrar agora. 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 Vou comer uma aqui pra você. Tem que mostrar aqui como é a castanha. Muita gente. É aquela que vende em praia e nessas coisas, ó. Gente, uma vez eu fui comprar uma castanha lá na praia. Tem mais uma castanha minha bem que é a cor? Não, mas... Não foi eu não, eu te juro. Essa daqui é a mesma castanha que vende em praia, em alguns lugares assim. Gente, eu fui comprar uma castanha na praia, vinte, quinze reais que é uma castanha. Um saco, um dia que eu tenho a mim. Credo. Ei, Neto, nunca perguntou pra ele. Ei. Não, mas desde que eu fui na praia, eu nunca perguntei. Ó, eu perguntei. Eu pergunto mais é pro... Tu sabe quanto eu... Tu sabe quanto eu pensava que era? Quanto? Dois? Dois reais. Fui com dois reais pra comprar castanha. Aí depois... Tu falou que tu queria cinco, não. Pois é, tu me deu só quatro. Não, eu falo que tu queria quatro. Ei, ei, eu fui... Eu já te vi uma agora, hein? Ei, amor. Amor, oi, gente. Vou te dar mais cinco. Não vê que tu é esperteza. Eu perguntei. Ei, ei, aí eu fui com dois reais pra comprar castanha. Na hora era dez reais. Aí quando eu... Ei, agora tu falou que era a gente. Depende do coisa, do homem que a gente pergunta o preço. Ela, ela, deixa eu te perguntar. Tu não gosta de fazer tarota? Eu, eu não. Eu gosto mais de castanha natural. Eu adoro. Gente, eu gosto... É, tá com a galinha que eu vou resgatar. Vamos conversar. Conversa. Enquanto eu vou quebrar daqui. Gente, estamos aqui com a escola. Matheus Pereira, o que que você está quebrando a louça? Castanha, né? Se não está vendo. É... É... Se você fosse vender... A gente, Matheus, de primeira, De primeira é por quanto? Eu vendia de primeiro, Francha. Tá. Pra uma vizinha aqui do lado que você foi até ir embora, entende? Pra aquela. Ih, eu tô batando por quanto? Eu vendia de um saquinho assim, era um real. Nesse tempo, né? Nesse tempo não. Não está com muito isso. E agora, se você fosse vender? Se eu fosse vender, depende do tanto que eu... Baixa, vai comer, bonita. Se fosse muito assim, um litro, alguma coisa, gente. Naira, pega uma castanha. Obrigada. Um litro de castanha, hoje eu venderia por uns 10 reais. 10 é pouco, Matheus. 10 reais, né? Hoje em dia, as coisas... Matheus já luta aqui, deu 10 reais, Matheus. Eu tô falando um litro de castanha assim, ó. Não assada. Não assada. Matheus, a gente quer juntar uma coisa. Vai perguntando. Gente, eu tô quebrando essas castanhas e guardando aqui, que é pra minha mãe. Sua mãe gostaria que você vá atrás de castanha? Hoje em dia eu não vou mais tanto. De primeiro eu ia mais. De primeiro, gente. Eu tenho cada história pra contar a relação da castanha. Eu me lembro que eu ia pra um cajueiro de uma fulana que é lá embaixo. Enquanto ela fechava a porta, a gente... Enquanto ela fechava a porta de trás. Ah, é verdade. É verdade. Eu já cansei de fazer isso. Ah, é verdade. A gente entrava, corria, ligeiro. E lá tinha muita. E tinha muita. Aí eu pegava ligeiras castanhas. E tinha uma vez que ela me pegou na hora que eu tava bem lá no quintal dela. Aí ela gritou. Quando ela gritou, ah, nunca mais ela me achou. E aí também tinha uma vez que eu deixava a castanha dela lá secando. E eu tava de menino pegando a ração. E eu era desses meninos. Hoje em dia eu mudei, glória a Deus. Mas eu gosto de atrás de castanha e de assar. Adoro. E comer também. Comer a parte principal que ela adora. Não tem mais nenhuma castanha. Não, meu Deus. Não é triste. Na hora de ir atrás ninguém não tem. Não, mas... Pode me pegar de fazer isso. Mas só um dia eu vou dar... Tem uma castanha ainda, né, Naira? Não dá. Dá duas. Dois, meu Deus. Duas pavões. A Naira, uma coisa que ela não queria castanha. Oi, nessa hora eu não tava querendo, não. Aí, do nada. Mas agora eu não vou mais dar castanha pra ninguém. Que a Naira falou que ela... Tá aí a Naira de prova. Ela mesmo tá de prova dela mesmo falando... Foi verdade, eu falei. Você tá mentindo? Ela falou que ela queria quatro castanhas. E a Vange, eu dei um lote de castanha pra ela. Ela sai... Pode quebrar essa ideia bem devagarinho. Ah, vou passar oito a minha vida que eu vou toda uma castanha. Porque ela... Eu dei um... Cai que a castanha aqui, ela quebrou em um segundo e comeu. Pode levar a comer? Não, com esperteza. Mas comi... Com esperteza de quê? Que é o mais esperto aqui, não é tu? Não, eu sou mais... Deixa tu falar. Gente, o Matheus cansa de falar. Que se... Que quem tá mais esperto, tem que ser não sei o quê. Tem que ser mais esperto. Toda vez tu... Para de me beliscar. Bota aqui. Bota aqui. Bota. Ah, é Maria. Querem... Eu não quero tocar sem mais, não. Glória a Deus. Não quero que queira. Ô, Matheus. O Matheus fala que vai quebrar pra derrapar a mãe dele, só eu vindo. Mas eu boto pra minha mãe e boto pra minha barriga também. Ô, Matheusinho, acabou as castanhas. Pois agora você vai entrevistar... O Matheus. Matheus, porque você é lindo. Vai logo ali, limpando ali, Nanara. Não. Mas a Vange, é meio. Oi, gente. Voltemos. Mas o Matheus tá quebrando castanhas. Tô, porque eu te vi mais. Porque eu te vi mais. Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Acho que ele já quebrou. E, Nanara, da onde essa mãozada aí de castanhas? Não é aquela da líquida que você parou? Pra aquela pessoa? Pra ti. Obrigado. Pra mim. Esse foi o vídeo. Castanhinha aqui. Tu guardou alguma roja? É, amor. Não veio me roubar. Parou. Não. Não, 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 não. Eu te dei pra muito. Ai, eu vou parar de falar de que eu tô enjoada já. Gente, eu vou lá no meu Instagram. Esse foi o vídeo que nós quebremos a nossa castanha. Pois é. Urte com medo que eu passei, eu não faço nada de fazer. Não, não, eu acho. Espero que você tenha gostado desse like, inscreva-se no canal, ative-se em beliscado. Diga-se em notificação, curta e comento que eu partia. Um beijo, fico com Deus. Um beijo, fico com Deus.